Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma carne de porco bem suculenta. Gente, eu vou mostrar aqui o meu segredinho para essa carne de porco ficar bem suculenta e bem macia. Vou começar aqui adicionando sal. O sal é a gosto, tá pessoal? Vocês adicionam aí a quantidade que vocês costumam adicionar sempre. Vamos adicionar chimichurri. Eu adiciono uma colherzinha dessas de café. Eu adoro esse tempero, gente. Coloral, páprica defumada, temperinho da Ana Maria. Esse temperinho aqui, gente, o nome dele é para tudo. Ele serve para você colocar em tudo. Peixe, frango, carne, tempero baiano, pimenta do reino e alho. Aqui eu vou colocar uma filha bem cheia dessa de café de alho. Agora vamos misturar bem todos esses temperos. Lembrando, gente, que eu já lavei aqui a minha carne, tá? Eu lavei com vinagre, limão, deixei 20 minutinhos. E aí depois eu espremi mais um limão aqui, a metade de um limão e deixei aqui, tá? Se caso vocês não tiver algum desses temperinhos que eu estou utilizando aqui para temperar, gente, não tem problema, tá? A carne vai ficar saborosa do mesmo jeito. É a forma que vamos fazer essa carne que vai deixar ela mais suculenta e macia. E lembrando, pessoal, que eu não vou fazer essa carne hoje, eu vou fazer só amanhã. Então eu vou deixar ela marinando na geladeira nesse temperinho, para daí a gente fazer amanhã. Oi, meus amores, aqui está a nossa carne de porco, que já ficou aí de um dia para o outro na geladeira marinando. Gente, fala sério, é impossível isso daqui não ficar bom, hein? Então agora, gente, vamos lá para o fogão, continuar essa receita e fazer essa carne de porco deliciosa. Lembrando, gente, que aqui eu tenho um pouquinho mais de um quilo de pernil picado, tá? Eu acho que eu não falei no início do vídeo. Aqui eu já tenho uma frigideira com óleo que está esquentando, tá, gente? Um dos segredinhos para a sua carne ficar bem macia e suculenta é você adicionar a carne de porco no óleo bem quente. Isso vale tanto para a carne de porco como frango, carne vermelha, tá? E com óleo já quente, a frigideira está bem quente, gente, eu vou começar a adicionar a carne. Então aqui, gente, eu vou deixar essa carne fritar bem, tá? Eu não vou cobrir a frigideira, eu vou deixar assim. Aí, de vez em quando, eu venho, dou uma mexida nela, mas tem que deixar ela fritar bem, tá? Aí a gente vai adicionando água, aos pouquinhos, eu vou mostrando aqui o passo a passo para vocês. Aqui, gente, já começou a querer fritar, mas ainda não fritou, tá? Mas para não ficar aí sujando o pão, eu vou cobrir, tá, a frigideira. E olha só, gente, quando a gente cobre, ela vai meio que soltando uma água, a carne, olha só. Mas aí eu vou deixar toda essa água secar para ela começar a fritar, gente. Vocês têm que esperar a carne ter todo esse processo para ela ficar macia, suculenta, não ficar aquela carne dura, seca. Aqui, gente, já começou a fritar a nossa carne, como vocês estão vendo aí, olha só. Então aqui, gente, eu vou colocar um pouco de água, tá? Não precisa ser muita. Você adiciona aí mais ou menos uma meia xícara, uma xícara de água. Eu adicionei água nessa vasilha mesmo, que eu tinha temperado a carne. E vou adicionar aqui. E à medida que a água da carne for secando, gente, e você perceber que a carne está começando a fritar novamente, você vai adicionando mais água. Essa mesma quantidade de água. E faz esse processo por quatro vezes, tá? E aqui, aquela primeira água que a gente adicionou, já secou, olha só. E, gente, mais um segredinho que eu vou passar aqui para a sua carne ficar macia e suculenta. É esse processo aqui. Você ir adicionando água aos pouquinhos, tá? Então eu vou adicionar mais um pouco de água. Já é a segunda vez que eu adiciono. Vamos misturar bem. E deixar essa água secar novamente. E como vocês viram aí, eu já adicionei a água aí pela terceira vez. Então agora eu vou mexer aqui. E vou adicionar mais água. Agora é a quarta vez. Então é a última água que a gente vai adicionar nessa carne. Aqui eu vou adicionar um pouquinho mais do que antes, tá? Só um pouquinho a mais. Se você estava adicionando aí meia xícara, agora nessa última água adicione uma xícara, tá? E vamos deixar essa água secar bem. Pra daí deixar a carne ficar bem fritinha e bem suculenta. E aqui, meus amores, a carne já fritou. Já tá no ponto que eu gosto. Então agora eu vou adicionar cebola. Eu gosto que ela fique bem acebolada. Agora vamos misturar bem pra essa carne de coco ficar bem acebolada e bem gostosa, gente. Hum, fica uma delícia. Eu adoro, gente. Vai mexendo aí até você perceber que a cebola já deu uma boa murchada. Aí pronto, gente. Aqui é só desligar o forro e se servir. E olha isso, gente. Coloquei aqui num tato a nossa carne deliciosa com um pouquinho de arroz. E vou aqui mostrar pra vocês, gente, como ela fica macia. Olha isso, gente. Corta super fácil. Além de frita, ela fica uma carne bem macia, bem suculenta. Olha isso, gente. Não tem dificuldade pra tá cortando. Fica uma delícia, pessoal. Vale super a pena vocês fazerem assim, viu? Olha isso. Hum, uma delícia, gente. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Que vocês façam essa receitinha aí na casa de vocês. Eu tenho certeza, gente, vocês vão adorar. A carne fica bem macia, suculenta. Fica uma delícia. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. E ativa o sininho de notificações. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!